Fala galerinha que curte o reino animal, eu sou o Rodolfo, ali dentro daquela caixa está a safira dormindo e vamos começar mais um vídeo Eu vim hoje pessoal falar pra vocês sobre a faculdade de biologia Se você é uma pessoa como eu que sempre desde criança gostou de biologia já viu os biólogos na televisão e queria ser igual e sonhou um dia quando crescesse ser biólogo então fica nesse vídeo Caraca velho, eu achei assim né, quando eu era criança pensava, vou fazer biologia quando eu crescer quero ser igual aqueles caras da TV que pega serpente, que pega os bichos no mato que sabe manuseá-los, sabe cuidar deles e tal então vou fazer biologia né, a faculdade deve ser bagulho louco você entra lá velho, vou arregaçar todas as matérias só que aí pessoal, eu achando que era mil maravilhas fiz 18 anos, saí do ensino médio e não passei no vestibular pra começar, e eu não trabalhava, não tinha dinheiro pra pagar uma faculdade particular foi isso que aconteceu o que que eu fiz? Passei em outro vestibular um outro curso, curso de administração fui fazer gestão empresarial e era uma faculdade fiz, cursei, quando eu tô no fim dessa faculdade eu falo o que? Pra mim mesmo não Rodolfo, você tem que fazer biologia você sempre quis fazer biologia você fez esse curso, mas você não gosta né, aí eu falei assim então vou prestar o Enem um ano anterior, antes de eu terminar essa outra faculdade o que eu fiz? Prestei o Enem fiz o Enem, já fazia 3 anos que eu não fazia o Enem e disse, nossa velho, vou ser péssimo mas, eu tinha um ponto positivo eu sei escrever um pouquinho em redação então na redação eu vou um pouquinho melhor recupero de matemática lá nas dias eu sou péssimo sabe, eu sou péssima pra exatos? eu na vida aí fiz o Enem e quando eu acabei a faculdade que acabou na metade do ano que eu entrei na metade do ano nessa outra faculdade então, automaticamente eu acabaria na metade do ano metade do ano eu me inscrevi numa faculdade particular ganhei bolsa 100% pelo Enem rapaz, é agora vou fazer biologia, velho ninguém me segura vou chegar na faculdade arregaçando né, as matérias vai ser fichinha pra mim já fiz uma faculdade agora, vai que vai ah, eu só rio alto isso, gente só dou risada risada de mim mesmo eu tô no chão ainda a faculdade me derrubou de uma maneira tá, que quando eu tô levantando eu já pá, tomo outro tombo foi o seguinte primeiro chegando lá as pessoas né ah, ela é uma faculdade particular uma faculdade conceituada na cidade, né uma das mais conceituadas e eu lá ralézão da vida, né pobrão assim, vou entrar nesse lugar aqui morrendo de vergonha como que eu chego né conhecia ninguém aí todo mundo lá já tinha as panelinhas porque pra começar também entrei na metade do ano então o pessoal já tinha feito um semestre antes eu entrei na verdade no segundo semestre aí assim pelo amor de Deus o que que eu tô fazendo aqui velho esse povo é tudo metido ninguém conhece ninguém ninguém fala com ninguém primeiro dia eu fiquei isolado lá no fundo sentei na última carteira morrendo de vergonha aí beleza passou mas aí eu descobri que tinha gente legal que tinha gente que tava entrando também ali junto comigo era o primeiro dia a gente fez amizade depois fiz amizade com a galera vi que não era nada daquilo virou bagunça o povo não quer nem saber estudar vai tudo pro bar todo dia é a realidade a realidade da faculdade bar todo dia mas como eu sou dedicado eu disse não vou pro bar vou estudar né porque eu queria fazer biologia papapá segunda etapa gente as matérias veio uma matéria lá chamada zoologia de invertebrados não vai estudar os bichinhos vai ser legal sei que tem velho você já escutou fada planária procura procura aí no google pra você ver a planária velho acabou com a minha vida acabou comigo velho o que que é isso eu sou gente sabe aquela vontade de ser biólogo naquele momento os bichinhos a professora desenhava na lousa os bagulhos o sistema da planária não entrava na cabeça e ó na prova lembrava de nada planária tênia velho não foi essa parte pra mim da matéria eu me ferrei legal tinha outra que chamava o que anatomia vegetal não vou estudar as plantinhas gente que matéria que era aquela observa pra mim no microscópio e diz a estrutura que está sendo observada dizia na prova eu olhava não via nada aliás eu vi não sabia o que que era foi me dando um desespero fiz o que gente fiquei de recuperação em três matérias tinha cinco bati com a cara no chão legal gente o que que é isso gente era pra não estar arregaçando eu arregacei mesmo tudo ruim nas matérias gente mas não desisti não fui fiz as provinhas lá arregacei de estudar na recuperação passei em todas fiz o primeiro semestre primeiro semestre concluído com sucesso e agora estou me recuperando por isso que estou fazendo esse vídeo porque eu estava no chão ainda viu galera foi um baque muito forte pra mim eu queria ter feito esse vídeo antes mas não tinha conseguido só agora que eu consegui gravar aí pra vocês e a parte boa da faculdade gente é um mundo sensacional é incrível apesar de ser muito difícil as matérias complicado perplexo tem muita estrutura pra você observar pra você saber os nomes muitos nomes diferentes muitos ciclos sabe pessoal é uma coisa bem complexa mas é bem legal se você como assim sempre sonha em fazer biologia não desista continue porque é um curso super 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 bacana recomendo eu tenho uma exagerada é claro porque quando você chega lá se você se dedica desde o primeiro dia você consegue atingir as médias e tem trabalhos que ajudam em atividades então se você fizer tudo certinho é legal mas não é mil maravilhas que a gente pensa que vai chegar lá mexer com os bichos e vai manusear e o professor vai te ensinar a pegar cobra a pegar aranha e mexer nos coitadinhos dos bichinhos não primeiro você vai estudar a estrutura deles reprodução os sistemas etc etc e pra chegar a parte legal é uma matéria ou outra só que você vai gostar você vai se identificar tem matéria que você não vai querer muito mas é bem legal a faculdade biologia pra quem aí sonha em fazer eu recomendo é sensacional pessoal bom o vídeo já era pra contar um pouquinho mais dessa experiência mesmo da faculdade né e se você gostou desse vídeo já deixa seu like aí se inscreva no canal se você não é inscrito compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários aquilo que você ainda quer saber sobre o curso se você tem alguma outra curiosidade que eu possa gravar pra você beleza pessoal então falou galerinha fui tchau